O Marcos Guimarães, que está em Goianápolis, onde a dona Tasmânia e as netas estão sendo atendidas lá no Hospital Municipal da Cidade, aguardando até uma equipe especializada em fazer abordagem, um psicólogo, um psiquiatra, para entender a situação, né Marcos? Exatamente, Lores. Essas fotos que a gente acompanha agora na tela são imagens que a gente... Inclusive, eu tinha comentado dessas fotos do local exato onde elas foram encontradas, uma foto surpreendente que mostra o local de difícil acesso. E quem encontrou essas duas garotas, essas duas crianças e também a avó foi o Sargento Luiz e o Soldado Godói. Pessoal, boa tarde para vocês. Então, vocês estavam ali vistoriando a mata. E como é que foi esse momento de encontrar mesmo o encontro de vocês e as meninas? Vocês já tinham alguma pista naquele local? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Aloares. Desde o princípio do primeiro dia do desaparecimento das crianças, nós estamos empenhados, a 24ª CIPM, na pessoa do nosso comandante, Major Jásser, nós estamos empenhados em encontrar essas crianças e também a avó. E também como pais de famílias. Hoje, na hora que a gente assumiu o serviço, a gente já saiu em busca de encontrá-las. E, de repente, no milharal, a gente acabou avistando a criança e, posteriormente, a avó e a menorzinha. Encontraram primeiro a Isabela, de 11 anos. Ela estava próxima ao Ribeirão? Isso. Próxima ao Ribeirão. E aí, naquele momento, ela levou até a avó e a irmãzinha. Isso. A avó muito debilitada, já não conseguia mais levantar. A menorzinha também bastante assustada. Vocês estavam seguindo uma pista? Já imaginavam que estaria por ali? Olha, desde os primeiros dias, com levantamentos de informações, a gente tinha a percepção que elas poderiam estar na região, em contato também com os familiares. A última aparição delas foi num comércio ali na igrejinha. Então, assim, a gente, desde o início, fazendo essas buscas. A gente está acompanhando essa foto, agora está na tela, uma foto surpreendente, né? Que mostra exatamente o local onde a avó estava, onde essas crianças também estavam. Então, me fala um pouquinho da dificuldade dessa região. É um local de difícil acesso até mesmo para vocês, militares. Isso. Isso. É um local, uma mata fechada. Inclusive, tivemos que fazer até o corte da vegetação para podermos entrar. E o local chama muito a atenção devido à quantidade de vegetação rasteira e muito próximo também da vegetação, do plantio, do milharal, né? O que dificultou um pouco as buscas. Dá para estimar quantos quilômetros elas devem ter andado nessa mata fechada? Olha, a menorzinha nos relatou que nos dois primeiros dias, depois isso pode ser até averiguado, elas passaram andando no milharal. E os últimos seis dias, ali no local onde eles estavam nessa mata. Então, elas ficaram durante muito tempo ali sem comida, né? A água apenas desse ribeirão, né? Então, assim, é um momento que a gente fica até triste, né? De ver aquela situação, que nós também somos pais de família e se colocando no lugar, né? E, assim, a todo instante buscando encontrar essas crianças. O Lóris tem uma pergunta no estúdio, Lóris. Agora, tinha comida? O que eles estavam comendo esses dias todos lá, Leonardo? Ô, Marcos. O Lóris está perguntando se tinha alguma comida, alguma embalagem ali no local. Como que elas estavam se alimentando durante esse período? Olha, Lóris, infelizmente, a única coisa que a gente observou é uma garrafinha pet com água e água suja, infelizmente. Então, provavelmente, elas não estavam se alimentando ali, né? Não, não estavam se alimentando. E uma coisa que chamou muita atenção é que a avó falava para as crianças que levaram elas ali para aquele local, o que foi relatado no local, né? Que, após isso, elas seriam levadas para Caldas Novas, que não poderiam sair porque tinha a figura de um bicho, né? Do pai do mato. Então, assim, estavam muito amedrontadas. Entendi. Ô, Lóris. Pois é, inclusive, a gente está vendo, né? O sinal de celular na região não é muito bom, mas o Leonardo Gonçalves está chegando com a outra equipe de policiais militares no local onde essa família foi encontrada. Agora, eram só folhas de coqueiros, né? Uma espécie de uma cabaninha, ô, Marcos? Pois é, o Lóris está perguntando ali. A gente está acompanhando nas imagens. Havia ali, soldado Godoy, apenas umas folhas de coqueiros, né? Eles improvisaram uma cabaninha ali? Sim, boa tarde, Alois, boa tarde a todos os telespectadores. Sim, eles improvisaram uma cabana no local, sem nenhuma condição de salubridade, digamos assim. Até a gente tinha questionado as crianças, né, Sargento? Sobre mosquitos, animais peçonhentos. Inclusive, a pequenininha está com muitas picadas de insetos, né? Então, foi uma situação muito ruim, né? A estadia delas naquele local. Então, sem condições nenhuma de habitação e sobrevivência naquele local, né? Graças a Deus, nós achamos com vida, né? Deixa eu perguntar para os senhores. À medida que o tempo vai passando, claro que vem muitos pensamentos ruins, a esperança vai reduzindo, né? A gente vem acompanhando esse caso desde o início. Para vocês também a situação deve ser parecida. Só que, como é que foi aquele momento? Eu queria perguntar para os senhores, como é que foi aquele momento que vocês avistaram a criança? Qual é o sentimento ali? Nossa, um sentimento de dever cumprido, sabe? De fazer a diferença na vida das pessoas, né? Como disse o Sargento, nós somos pai de família, né? Temos familiares, temos crianças nas nossas famílias. Ele é pai, eu não sou, mas temos crianças, sobrinhos, né? Então, assim, o coração bate mais forte, né? Quando nós conseguimos encontrá-las naquele local, foi um alívio mesmo, sabe? Graças a Deus, graças a Deus, nós achamos. Se a gente chegar em casa hoje com essa sensação de dever cumprido, colocar a cabeça no travesseiro, feliz, né? É, abraçar minha filha, tenho uma filha pequenininha também, meus filhos. E, graças a Deus, conseguimos encontrá-las. São oito dias numa mata. Se a gente for parar pra pensar, é Deus, né? Sem condições total. Imagina aí, oito dias no meio do mato sem alimentação adequada, sem água, né? Então, assim, é Deus frio. Então, assim, é chegar em casa com a sensação de dever cumprido e falar pra população goiânica que pode confiar na polícia militar. É difícil até tentar explicar, né? Não tem, pra todos nós, não tem uma outra palavra pra poder descrever esse milagre mesmo dessas crianças durante tanto tempo, sem comida, sem alimento ali naquela mata, né? Não ser Deus. Não, não tem, assim, é inexplicável. O momento ali naquela hora foi de emoção, a gente até segura o choro, né? E abraçar, né? Abraçar as crianças e tentar demonstrar todo o carinho que elas merecem. O Loares tem mais uma pergunta no estúdio? Não, pode deixar ele falar, né? Porque isso é muito importante, a gente humanizar. Lembrando pra você que tá ligando a TV agora, nós estamos acompanhando aí com exclusividade, né? O Leonardo Gonçalves está chegando com uma outra equipe de policiais exatamente nesse local, onde a dona Tasmânia foi encontrada com as duas netas nessa região entre Anápolis e Goianápolis. Elas estariam há pelo menos seis dias nesse mesmo local, onde uma cabaninha foi improvisada com folhas de coqueiro no meio do mato, como o sargento falou. A criança mais nova estava com muitas picadas aí. Agora, só lembrando, Léo, eu queria até pra quem tá chegando agora acompanhasse isso, que o sargento contasse como é que foi esse contato. Quando eles avistaram a menina de 11 anos, o que que ela falou? Como é que foi esse contato entre a menina e os policiais quando eles se encontraram aí nessa região de Goianápolis? O Loares tá perguntando no estúdio como que foi o primeiro contato assim que vocês avistaram a Isabela de 11 anos. O que que vocês disseram pra ela, o que ela disse pra vocês? Ah, sim. Nós dissemos que ela poderia ficar tranquila, que nós estávamos ali pra ajudar. E ela com muito medo, até com um pouco de medo da avó, porque a avó falava dessa figura do pai do mato e também com medo que pudesse acontecer algum mal pra irmãzinha dela. Mas, assim, nós demos total apoio, principalmente na condição de abraçá-la mesmo pra protegê-la. E ela se sentiu bastante confortável com a nossa presença. Então, na cabeça delas havia uma figura sobrenatural ali que poderia fazer algo contra elas, por isso elas ficavam ali com medo? Isso mesmo. Até a pequenininha tava com uma tesoura, que era pra se defender dessa figura, desse ser sobrenatural. Então, assim, o que a gente percebe é que tinha algo, eu poderia dizer, que tava afetando o psicológico da avó. Então, assim, isso depois vai ser averiguado pelos profissionais competentes. Mas, assim, a pequenininha também a todo momento dizendo que estava com fome, que queria comer hoje, né? Queria comer feijoada. Então, assim, com bastante sede, pedindo água. E uma das formas de segurá-las ali também, no dia, eu até questionei o porquê delas estarem ali. A avó não estava conseguindo falar naquele momento. Mas a maiorzinha de 11 anos nos relatou que era pra elas ficarem ali, que após isso, elas seriam levadas para Caldas Novas. Então, era uma espécie de troca, né? Se elas ficassem ali, iam passear em Caldas Novas. Isso, uma espécie de troca. E aí, no caso, como elas estavam com medo dessa figura sobrenatural, ali no momento que vocês fizeram a abordagem, foi preciso ir com muita calma, né? Isso, ir com muita calma, tomar cuidado ao chegar. A gente não sabia as condições que nós iríamos encontrar a criança menor com a avó, se ela poderia fazer algum mal, entendeu? Então, assim, a gente foi tomando esse cuidado. Tá certo, muito obrigado, viu, pela entrevista. Parabéns a vocês pelo trabalho, por essa brilhante busca, né? E agora, com o final feliz, Oloares. Parabéns aí. Eu gosto de quando eu vejo que por trás de uma farda existe um ser humano. Isso é muito bacana a gente ver, né? Não só o trabalho do dia a dia, mas que por trás de uma farda tem alguém que se emociona, alguém que está pensando no próximo. E, no caso, o sargento falando até mesmo, né? O soldado também aí falando desse carinho. E quando chegar em casa, vai abraçar ainda mais os filhos. Isso é muito bacana.